E aí, galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais um episódio aqui de México 2015, dessa vez, então, continuando com a campanha, lembrando que chegou a vez de enfrentarmos o líder de Zendikar, né? No caso, é o próprio Garruk. Então eu não sei ainda se esse é o duelo final do game ou não, mas só pra mostrar pra vocês, eu já duelei aqui, fiz os duelos do Força dos Números, Desfiladelos do Score, Plano Turbulionante e Escárnio de Obnixeles. Nossa, que nominho, hein, mano? E agora, então, chegou a vez de Garruk. Vamos ver se a gente consegue tirar essa maldição do Garruk. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se meu deck vai ser o suficiente pra isso. Garruk finalmente alcançou você. Só lhe resta uma chance. Derrotá-lo, prender o Edro nele e se salvar. Vamos, então, ver como é que vai ser esse duelo. É uma mão mediana, eu vou manter mão. O ruim é que o adversário é que vai começar, né? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui uma planície já pra baixar essa criatura, de custo 1. O bom que ela tem vínculo com a vida, né? Espero que ele não baixe nenhuma criatura no próximo turno aqui, porque provavelmente vai ser mais forte do que as minhas, com certeza. Não, vai pegar terrenas. Então vamos lá, vamos lá. Vamos tentar aproveitar esse tempo aí que ele tá dando e vamos utilizar essa daqui. A nossa criatura, ela vai ganhar mais um mais um pra cada vez que ela atacar, acrescentando um marcador na carta. Quando eu completar três marcadores, ela vai ser sacrificada e eu vou ganhar dez pontos de vida. Então vai me ajudar a manter uma vida aí, pra quando o Garruk começar a baixar as cartas mais fortes dele. Vamos ver então o que ele vai baixar. Baixou uma criatura 3 barra 2. Mas eu posso acabar matando ela com essa aqui. Ok. Baixar um terreno. Vou baixar isso aqui e vou matar a criatura dele. Vamos continuar. E vamos atacar. Ela vai subir pra 3 barra 3. Ok. Eu ainda não vou baixar essa ficha aqui, porque eu quero combar com essa aqui do Mentor dos Humildes. Então vou deixar só daqui dois turnos, provavelmente eu vou poder baixar ela. Baixou mais um terreno. Ok, ótimo. Ele não baixou nada. Vamos baixar esse terreno. Vamos pegar aqui o Mentor dos Humildes. E agora vamos fazer mais o último ataque com essa aqui, pra ela ganhar então o terceiro marcador. Isso se ele não destruir. Fera interior, destrua o permanente alvo. Seu contador coloca um campo de batalha, uma ficha de criatura verde e 3 barra 3 tipo besta. Tá, vai destruir, né? Fazer o que? Ok. Pelo menos me gerou uma criatura. Ok, não tem mais nada a fazer, né? Acabou com as minhas opções de jogo. Vamos ver se ele baixa alguma criatura forte. Ótimo. Por que ótimo, galera? Porque eu vou utilizar essa carta aqui, ó. Nossa, agora deu muito boa. Ah, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou baixar essa carta aqui. Ela me dá o controle da criatura do meu adversário. E eu posso usar ela pra atacar nesse turno. Com isso, vamos atacar com todas. Vou dar 5, 8, 10 de dano. Ok, ele ficou com 5 de vida. E... Ah... Tá ficando bom a coisa pra nós. Tá ficando muito bom. Ainda mais que ele não atacou. Quando ela é no campo de batalha, você ganha 5 pontos de vida. Quando eu deixo o campo de batalha, eu coloco uma criatura verde e 3 barra 3. Ok, ok. Justo, ó. Vamos pensar bem aqui o que que podemos fazer. Ah... Que complicado. Que complicado. Poderíamos colocar essas fichas. Ou poderíamos colocar essa daqui, que a nossa criatura vai ganhar iniciativa. Eu acho que eu vou colocar as fichas e vou comprar mais cards. Vamos ver o que que pode vir aí. Pagar 1 e comprar um card. Pagar 1 e comprar um card. Ótimo. Viu cartas boas. Não vou atacar. Vamos continuar. Nossa, sacanagem que ele ganhou 5 pontos de vida, né, cara. Isso aí me quebrou. Pelo menos ele não atacou novamente. Colocou um urso 2 barra 2. Eu precisava muito, mas muito mesmo, de uma carta que eu tenho ali, encantamento tipo aura. Que iria me ajudar a colocar voar na minha criatura. Nossa, agora ele tem terreno pra fazer o que quiser, né. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. O que eu poderia fazer é isso aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Poderia fazer com que essa carta... Deixa eu ver, as cartas deles são verdes. Ok. Poderia fazer com que essa carta ganhe proteção contra o verde. Veio carta ficha, não quero. Vou mandar pro fundo, né. Porque tem clara evidência, por isso que apareceu ali. E agora, vou fazer isso aqui, ó. Vou dar mais 3, mais 0 pra essa minha criatura. E o bom é que ela vai ganhar iniciativa também. Ótimo, ótimo. Vamos atacar. Vamos causar 6 de dano. Ih, ai, vamos ver se vai dar certo, cara. Ok, ele ficou com 4 de vida. Espero que eu não jogue mais nenhuma carta que recupere vida ou que vai destruir minha criatura. Ele veio pro combate. Vou bloquear. Pra não levar dano direto. Ok. Baixou um urso. Ok. Nossa. Vai puxar mais terreno ainda. Daqui a pouco ele abaixa o exódia. Ah, meu Deus. Quem joga e eu entendo. Deixa eu ver. Cara, caramba. Cara, caramba. Cara, cara. Cara, ô. Eu acho que vou baixar essa daqui. É uma criatura tipo barreira, mas ela vai fazer com que eu possa comprar um card. Vamos ver o que que pode vir. Se vier uma... Ah, e agora? E agora? Será que eu compro um card extra? Não, eu não vou comprar o card. Só quero mesmo que a habilidade dela mesmo, ativada aqui, puxa um card. Veio um terreno. Ah, e agora eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia acrescentar, então, iniciativa para essa minha outra carta também. Assim, eu vou atacar com as duas. As duas têm iniciativa. E eu vou atacar com essa, que vai dar um de dano também. Porque com certeza ele vai bloquear essas duas. E essa aqui vai dar um de dano lá. Ah, ele bloqueou as duas com uma só. Foi esperto. Vamos bloquear essa aqui primeiro, depois essa. Depois a outra carta. E... Tá lá. E dei um de dano. Por que que eu fiz isso, galera? Eu quis dar esse um de dano porque eu tenho uma carta que dá três pontos de dano ao adversário. Então, mesmo que eu perca as criaturas importantes aqui, eu vou poder dar os três de dano. Se ele não colocar nenhuma carta que recupere vida. Compre três cards. Por enquanto ainda nada. Vamos ver o que que ele vai comprar. Colocou mais um terreno. Ótimo, galera. Acho que agora o nosso jogo tá ganho. Porque eu vou largar essa daqui. Pra garantir. Essa aqui custa três. E essa aqui custa três também. Eu tenho seis terrenos. Pra garantir, vamos largar... Essa daqui primeiro. Vamos ver se ele vai anular. Não, não anulou. Vai puxar mais uma criatura. E vou utilizar essa daqui. Vai dar um dano ao jogador. Três de dano ao Garruk. Consequentemente, ele vai ser derrotado. Vamos deixar no topo aqui. Qual a evidência? Aí, galera. Derrotamos o Garruk? Vamos ver agora a animação. Garruk foi tomado pelo poder da maldição e ressurge para enfrentá-lo novamente. Ah, não, velho. Sério isso. Derrota e o fim da mundo. Nossa, que apelação sem fim, cara. Agora eu fiquei até sem saber o que fazer. Tem uma criatura. Não, vou comprar uma nova mão. Essa mão está muito ruim. Tá, vamos manter essa mão. Vamos largar já o terreno aqui. Nossa, não acredito em derrotar ele duas vezes seguidas. Complicado isso. Agora ele está transformado. Deve estar mais forte ainda, se duvidar. Vamos largar esse terreno aqui e vamos baixar essas fichas. Ok. Tá, nossa mão até que está boa. Pelo menos. Vamos ver se vai baixar alguma coisa. Baixou uma criatura 2 barra 2. Pague 2 pontos de vida. Sanguessuga. Putra, ele dá a recebe mais 2. 2 mais 2 até o final do turno. Ative essa habilidade apenas uma vez a cada turno. Nossa, tem mais isso ainda. Tem que ter esse cuidado. Mas agora eu vou fazer isso aqui. Vou largar... Vou largar esse terreno. E vou... Vou ativar essa habilidade. Minha criatura vai ganhar mais 3 mais 0. E ainda vai ganhar iniciativa. Vamos atacar. Vamos ver se ele vai bloquear ou não. Vamos dar 4 de dano ao adversário. Ele não bloqueou porque ele não quis perder aquela criatura dele, né? Obviamente. Ok. Vamos ver o que ele pode largar aí. Ou se ele vai atacar ou não vai. Vamos ver se ele vai apagar os 2 pontos de vida para aumentar a força. Não vou bloquear. Não vale a pena perder. E ele usou o que? Consumir a força. A criatura alvo recebe mais 2. Mais 2 até o final do turno. Outra criatura alvo recebe menos 2. Ai. Vai matar minha criatura. Que apelação. Que apelação, velho. Ok. Então... Vamos baixar esse terreno. E vamos... E agora? Vamos tentar ver se funciona. Vamos utilizar para dar um dano na criatura. Mas eu acho que ele vai usar a habilidade de perder 2 pontos de vida para... Não. Não usou. Menos mal. Vamos utilizar então aqui nessa carta para ganhar mais 1 mais 2. Ficou uma 2 barra 3. Vamos atacar com ela então. Vamos. Vamos. Ok. 14 de vida. E agora vamos lá. Ele vai comprar mais terreno. Então está com poucas opções de terreno. Isso é bom saber. Porém já baixou mais 1. Espero que ele não baixe nenhum... Ele não baixou nada. Vamos atacar primeiro. Antes de mais nada. Atacar com todas. Vai dar 2 pontos de dano. Ok. Agora eu vou usar esse aqui para dar mais 3 de dano ao jogador. Vou me arriscar, tá? Mas ela tem clara evidência. Eu não quero esse aqui. Não quero puxar mais criatura tipo ficha. Então vamos mandar ela para o fundo do limão. E vamos ver o que pode vir aí para mim na próxima. Ele está com 9 pontos de vida. O que é que ele baixou ali? Ah, baixou uma normal aqui. Ah, criatura 6 barra 6. Toda vez que causar dano a uma criatura, coloque o marcador mais 1 mais 1. Tem habilidade de regeneração. E torna-se da sua escorta no final do turno. Nossa senhora. Ok. Vamos tentar fazer isso aqui agora. Então baixar essa minha criatura para exilar a dele. E vamos tentar dar mais 2 de dano. Atacar com todas. Vamos continuando, né? O negócio é... Devagar, devagar. Mas a gente vai tirando a vida aí. Ele tem 4 cartas na mão. Vamos ver o que ele pode baixar. Ele está com bastante terreno já o suficiente para baixar qualquer criatura realmente forte. Não baixou nada, galera. Não baixou nada. Nossa. Então vamos aproveitar. Vamos baixar. Vamos baixar... Esta carta. Nessa daqui. Ela vai ganhar mais 1 mais 2 e vai ganhar voar. Vamos dividir. Ah, por que eu ia dividir? Porque justamente eu temia que ir a ser um... Destruir o artefato ou a criatura alva. Ela vai ser gerada. É, por isso que eu... Ixi. E agora voltou a carta dele lá para a mão dele. Isso é ruim. Outra? Nossa, isso é muita apelação já. Isso já é muita apelação. Ok. Acabou com a minha jogada, né? Ele ficou com uma carta na mão. Vai ficar com duas agora. Espero que uma dela seja terreno. Nossa. Agora vem. Vai dar um dano de 6 aqui. Complicado. Complicado mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai me atacar. Vai dar 6 de dano. Vou ficar com 10 de vida. E agora vai ser assim. Ou eu mato ele no próximo turno, basicamente. Ou já estou bem encrencado. Ok. Ok. E agora qual que ele... Vou baixar essa daqui. Gerar o charrão. Assim eu posso usar para bloquear ele, né? Não vai me dar o dano. Vou dar o bônus mais ou mais um para ele. Mas enfim. Vamos olhar com o automático aí. Porque eu não tenho mais nenhuma ação fazendo esse turno. Vamos ver o que pode acontecer. Duas cartas. Vamos ver. Ele vai atacar. Quase certeza. Ok. Vou bloquear. Para não levar esse dano direto aí de 6. No entanto, ele vai ganhar mais um, mais um. Tá? Mas isso vai me ajudar. Se você já é importante... Ah, espero que ele não baixe... Não baixe criatura, cara. Espero que ele não baixe criatura. Vai ser a minha única chance. Não baixou. Não baixou, cara. Ah, e agora? Agora vamos torcer para que dê certo. Vou utilizar essa carta. Vou ganhar o controle da criatura dele. Vai vir para mim. Ah, ai, ai. A criatura recebe mais 2, mais 2. Ou menos 2, menos 2. Ele vai matar a minha outra, mas... Indiferente. Só vai fortalecer mais ainda a outra criatura. E agora eu vou poder atacar a vida dele. Espero que não tenha nenhuma que destrói a minha criatura. Vou matar ele com a própria criatura, cara. Que sorte, mano. Que sorte, cara. Porque senão eu acho que ele tem que jogar tudo de novo. Para usar o E. A mágica do Artefaro fará o resto. Você foi bem, Planeswalker. Eu não tinha certeza se você conseguiria. Mas você foi bem. Ainda não sei porque nós somos como somos. Ou o que a centelha significa para cada um de nós. Mas usar nosso poder para salvar um plano... Não é um mau começo. Muito bem, galera. Nossa, conseguimos, cara. Finalizamos o jogo. Vamos ver. Lembramos que tem algumas conquistas aqui. Vamos ver. Conquistas desbloqueadas. Salvador de Chandler. Derrotou o Garruc. Ou Salvador. Derrotaram o chefão final, né? Que é o Garruc possuído do Capiroto. E ainda liberei um personagem. Vamos continuar aqui. E agora vai entrar nos créditos, né? Aquela coisa linda, né? Mas então seria isso, galera. Finalizamos a campanha do México 2014. Eu ainda não sei o que mais eu farei sobre o jogo. Mas deixem nos comentários aí sugestões. Se você quer que eu faça análise do deck. Se vocês querem que eu mostre o multiplayer. Ou qualquer coisa do tipo, né? Agradeço a todos que acompanharam aí. Esse modo campanha do México 2015. Não esquece de deixar sua avaliação aí. Se você gostou dessa série. E eu agradeço demais a audiência, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho